Na época da escravidão, existia muita sofridão. As pessoas sofriam muito, trabalhavam muito e ainda eram espancadas. O que você faz aí que está no novo? Eu estou. Dois. Não consigo mais trabalhar. Não quero que você me engano, eu disse a que vai trabalhar. Não consigo mais trabalhar. Ai, 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 ai. Vem seu peixe de atrasar. Vem uma chuva, irmã. A chuva é uma chuva. O que existe aqui da escravidão dela? Quem sou? Vocês devem ter a velha de um salto. E a vaga é omus especial. Ocupa esse lugar. O quê? Bom dia. Bom dia. A amiga chegou rapidamente, é ridícula. Eu estou no detrėjimo. Essa gentrinha. Nossa, eu falei isso aqui. Tira essa mão daqui só pra ver que eu vou apresentar. Hoje eu não serve racismo. Eu tenho que ter pra ver meu filho. Tá com medo agora? Por que você diz que você está na pele de dígitos? Sim, não há dúvida que você está na pele de dígitos. Você diz que você está nojenta? Ela não é nojenta. Eu gosto dela como ela é. Você sabe que eu brinco pra cor, raça e religião. Por que você pode fazer isso? Por que você diz que você está nojenta? Para, Julia. Não vou deixar você falar assim com ela. Você fala de cor, raça e religião. Ela é uma advogada. Você é uma atendente de farmácia. Cor não muda nada. Cor não muda nada. A escravidão já acabou, mas o povo não muda nada. Quando nós somos igual, não importa o cor, raça ou religião. A escravidão não nasceu por causa do racismo. Mas o racismo nasceu por causa da escravidão. Mas será por quê? A escravidão não acabou? E não vou deixar você ficar racista. Isso aí é nada. Não devem ser. Os pais todos entendam e é feliz. Nada que se faz disso. Rasa ou religião não veja nada. São todos os pais. Eu digo não ao racismo e você. Não! Como é que eu estamos ouvindo? Gente... Ai e que ego! Tchau!